E olha, o mundo está de olho no céu para ver a maior lua em quase 70 anos. A super lua está 14% maior e muito mais brilhante. Em Israel, moradores se reuniram para registrar o momento em Jerusalém e Tel Aviv. O fenômeno acontece quando a lua cheia atinge seu ponto mais próximo da Terra. No mês que vem, outra super lua vai brilhar nos céus do mundo, mas com menos intensidade. E Gode hoje, só em novembro de 2034. Aqui no Brasil, ela poderá ser vista em parte do Nordeste, na região Sul e em Mato Grosso do Sul.